Música Seficaz da Civil, Presidência da República, bendito freita sete-ten, cerimônia assina memorandum entendimento ne, no dar passo importante ida a tobele fo apoio batividade Presidência da República nian, liu-liu e a parte educação nian, e a âmbito ratoman an, liu especialmente basturante Sira-Russi preescolar, ensino básico secundário, no Universitário Sira-Tambali-Russi liu-maca emabele, retan experiência no conhecimento bara con abacencia no tecnologia e a era globalização nem. Presidência da República, no dar órgão Estado número um, irrenia política, abraça, carrucoa princípios, nebeca importante, parcerias estratégicas, a tobele desenvolve-te dia que tenha arranha e tenha estado, liu-liu com o novo desenvolvimento dos recursos humanos. E a experiência balu-liu-ona, que é Presidência da República, celebra um acordo com a CERN Internacional, com o novo jornal Lafayette, nemos baracaca do Air Childhood Learning, e tem o mundo globalizado, o mundo moderno, leitura nem a oksigen e humorismos nem a conhecimento global, nem a importância de ter, portanto, pratica leia nem a importância. Country Director Agência Mary McLeod, Alipio Baltazar Hatutan, objetivo principal que se acorde a apoia inisiativa Presidência Republicana com o novo jornal Lafayette, prioridade de educação, liu-liu com a nova pré-escolar, no nosso ensino básico. NBMK, durante o Itapuí, o Ministério da Educação, liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu. Para informes�m de BGMN e acessis, programa prioridade de FUSI Mary McLeod nyan, iapartei educação nyan, iaprojeto hard makanesan, formesan teitun literacia baman noreng na insira, saudi literacia, empodera feto no área agricultura. João Bosco Dias, bem-vindo de Simenis, GMN.